Prefeito Álvaro Dias, Natal já pode contar com o hospital de campanha para enfrentar a Covid-19? O hospital de campanha, nós estamos aí nos últimos retoques, nos últimos momentos. Adquirimos já os equipamentos, a reforma estrutural está sendo concluída para receber os primeiros 100 pacientes. 100 pacientes de Covid-19, mais 20 leites de UTI deverão estar prontos na próxima sexta-feira. Pelo menos os pacientes de internação normal acometidos pelo coronavírus estarão aptos a ser recebidos lá no hospital de campanha. Então, praticamente concluído, nós podemos dizer que sim, para os primeiros 100 pacientes, entendendo que, claro, se houver necessidade, nós poderemos ampliar a capacidade de aporte, de internamento para até 500 leites. Nós poderemos receber até 500 pacientes, mas inicialmente nós vamos funcionar apenas com 100 leites prontos, estruturados para receber os primeiros pacientes de Covid-19. Prefeito, qual foi o investimento desse hospital de campanha? E eu lhe pergunto ainda, se há recursos em parceria com o governo federal? Até o presente momento, para instalar esses primeiros 100 leites, já foram gastos lá em torno de 8 milhões de reais, com reforma estruturante, com pintura, com recuperação do local, com aquisição de equipamentos. Eu estimo que, para os primeiros 100 leites, o gasto final gira em torno de 12 milhões de reais.